O que é isso? O que é isso? Papai. Oi. Fala aqui. O que foi? Pai, eu acho que a mamãe sumiu. Sumiu? Blacks não tão precisos de deuvia na sortida da cor. Tive uma esposa que o cabelo está estrangeiro, antes eu vou ver. Se inscreva no canal. Você nunca mais vai fazer mal à minha belha rainha Daphne. Nunca mais. A Daphne me disse que ela ficaria com o bebê aqui um pouquinho, até eu fosse lá pra ver um pouco da exposição, filha. Quando eu entrei, ela já não estava mais aqui, papai. Mas onde é que ela pode ter ido? Eu penso no pior, papai. E se ela foi raptada? Mas raptada como? Aqui? Mas só se foi algum fantasma. Pazdeira, moleque. Ela deve estar por aí. Eu falo isso mesmo sem acreditar que ela tem deixado o bebê sozinho. Eu vou procurar, tá? Vai, vai. Ah, Gabriel, tem uma repórter aqui que ia dar uma palavrinha com você. Peraí, Simone, outra hora, tá? Daphne! Daphne! Gabriel, amado. Olha, desculpa te dar um conselho, tá? Eu sei que a sua exposição é um sucesso, mas, amado, você está começando. Não pode desprezar um jornalista. Simone, a Daphne sumiu. Sumiu? A gente já olhou toda a galeria e nada da mão. Só se ela saiu pelos fundos, hein? Não me irrita, moleque. Por que a Daphne ia sair pelos fundos? Ai, ô, Luzio, porra. Eu conversei com ela rapidamente não faz muito tempo. Até agora há pouco ela estava cuidando de tudo. É, a pessoa ficou irritada quando a Judite apareceu. A Judite veio aqui? Mas eu não vi. É porque você estava dando entrevista, coração. Mas ela veio, a Judite chegou com o Edgar. As duas tiveram bate-boca. Olha, choquei com a ousadia dessa cascavel de escuro. É a treva ela vir aqui. É, foi aí que ela entrou para me dar um tempo para colocar o Judite e o Edgar para fora. Pois é, foi quando ela falou que ficaria com o neném aqui para que eu pudesse ver um pouco da exposição. E eu coloquei os dois para fora com toda a classe. Eu tenho certeza que sim. Gabriel, é estranho. A Judite e a Daphne não são brigadas? Eu acho que realmente está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque a Judite pode ter vindo aqui para forjar um álibi. Ela sabia que ia acontecer alguma coisa com a Daphne. E eu estou sentindo alguma coisa. O que foi, hein? O que foi, Anitta? É mais alguma daquelas suas intuições? É, eu estou sentindo uma angústia. A Daphne está em perigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lopidas. Como vai, Daphne? Seja bem-vinda ao seu novo lar. Mas que loucura é essa? Você tentou destruir a minha velha rainha. Você merece o castigo. Assim como eu mereço a recompensa, você nunca mais vai sair daqui, Daphne. Nunca mais. Gabriel. Gabriel, é melhor pedir para o pessoal ir embora discretamente. Ah, pode deixar, papai. Eu ponho todo mundo para fora. Não, olha. Bianca, você ouviu o que o sargento falou? É discretamente. Simone, você dá uma força para a gente, por favor. Pode deixar. Eu vou dizer que a Daphne teve um problema familiar, tá? Eu tenho experiência nesse tipo de coisa. Fiquem tranquilos, eu resolvo. Obrigada. Atenção, gente. Olha só, teve um mega rolo aí. Vamos ter que cancelar o coquetel, tá? É um rolo fenomenal. Não posso contar. Mas foi para a Daphne. O que aconteceu com a sua mulher? Vocês estão se separando, é isso? Não. Ela fugiu com o outro. Dá licença, dá licença. É, dá licença, eu preciso sair daqui. Gostou, papai, da descrição da Simone? Minha filha, você não devia ter vindo. Deve ter ficado em casa cuidando do seu irmão e da sua avó. Papai, eu não tenho vocação para cuidar de criança numa hora dessa. Eu vou entrar com vocês. Ô, Cléo, criança. O que está se passando na sua cabeça? Na minha cabeça? Nada. Por quê? Mas por quê? Você anda tão estranha desde que encerraram o coquetel. Eu também fiquei péssimo. Imagina, eu estava comendo e bebendo de graça. De repente me tiraram o copo da mão e aí eu não entendi ainda por quê. Eu ouvi uns murmúrios que a Daphne sumiu. A Daphne sumiu? Mas como? Ah, sei lá. Vai ver. Ela se apaixonou e fugiu. A senhora é que vivia se apaixonando e fugindo. Não, a Daphne sempre amou o Gabriel. Desde garota. Ah, se não foi isso, por que ela sumiu assim? Desapareceu assim de repente? Pois é. Por que ela ia desaparecer? Isso não é hora para uma visita de cortesia? Deixa a falsidade para depois, Judite. Cadê a Daphne? Como é que a Judite ou eu nós vamos saber? Nós fomos até o coquetel, nós não fomos bem receber. Ah, e voltamos para casa. O Cássio sabe a hora que a gente estava lá e o porteiro viu a gente subir. Um álibi tão perfeito que dá até para desconfiar, né, Judite? Você sabia que aconteceu alguma coisa com a Daphne? Sargento Lucas, faça o favor de não me acusar de maneira tão leviana ou eu posso dar uma queixa por abuso de poder. Eu sei que você está furiosa comigo e com a Daphne porque nós retomamos a galeria. Mas se a Daphne corre algum risco, Judite, eu estou disposta a abrir mão até da galeria. Eu faço um acordo. Queridinha, você poderia ter feito um acordo antes de me expulsar de lá. Agora, mesmo que eu soubesse onde a Daphne está, seria impossível. E eu não sei onde ela está. Mentirosa. Você sabe perfeitamente onde está a mamãe. É, eu acho que a Bianca tem razão. Você sabe. Ah, por favor, expulsem essas crianças daqui. Eu já estou farta de tantas acusações. E vocês, se não forem embora agora, todos, eu vou dar queixa por invasão de domicílio. Nós vamos. Mas eu sei que você tem alguma coisa a ver com isso. E você vai pagar. Eu tenho um filho, família, e eu não posso ficar aqui para sempre. Você está nas minhas mãos, Daphne. Mas o que eu te fiz? Você... Você quis destruir a minha abelha, rainha! Eu pensava que ela estava contra mim. Mas depois, eu descobri que ela estava sofrendo por sua causa. Mas agora eu sei. Se eu deixar você aqui, ela vai voltar para a colmeia do meu coração. E vai ficar comigo. Pelopidas, a Judite está mentindo para você outra vez. Tem mais uma palavra! Agora eu sei. Você é que conseguiu separar. Eu e a minha abelha, rainha. Mas agora você vai ficar aqui. E não vai fazer mais mal a ninguém. Nunca mais! Você disse ao idiota do Pelopidas que se ele desse um fim na Daphne, que você voltava com ele? Disse. E ele cumpriu. Ai, Edgar, você não sabe o prazer que me dá saber que a Daphne está fora de circulação. E o que você vai fazer depois, quando ele vier te cobrar conta? Você vai ter que me defender dele. Ok, deixa comigo. E se tudo der errado no processo, a gente vai para fora do país e aí sim, ele vai ficar de mãos abanado. Pobre Pelopidas. Eu não peço além do que preciso Eu não quero mais que um paraíso Aos olhos de um homem qualquer Se parece tão pura e tão casta Pois sabe pecar e mentir E fingir que esse alguém já lhe basta Depois de andar Fala, por favor, Gabriela Nenhuma pista, filha? Mas já vasculhou cada centímetro na galeria Tudo Eu e meus policiais procuramos por hospitais, delegacias e nada Mas ela está na galeria A mamãe não ia sair de lá no meio de uma exposição A não ser que ela saiu de lá assim Eu não sou de fazer fofoca Mas quando uma mulher some com alguém Ivonete, nem mais uma palavra Senão você está no olho da rua A Bianca está certa A Daphne não saiu da galeria Ela foi pega lá dentro Como foi pega lá dentro, Anitta? Com tanta gente por perto, impossível A irmã está muito estranho Mas foi isso mesmo que aconteceu Se ela tivesse sido tirada de lá Alguém teria visto É lá que ela está, papai Minha filha, eu já falei para você Eu já vasculhei cada centímetro daquela galeria Impossível A gente está deixando passar alguma coisa Me deixe embora Me deixe embora Me deixe embora Foi muito bom você ter vindo, pai Eu precisava muito falar com você Pena que não é um bom momento A Daphne sumiu ontem à noite A polícia e o Gabriel estão atrás Mas até agora não tiveram notícias Ah, eu não sabia Mas eu também não quero saber dessa família Você fez o que eu te pedi Como é que está o meu processo? A situação está péssima, pai O juiz mandou executar a dívida Em relação ao dinheiro que você desviou da empresa Você vai perder a sua moção As suas ações E logo não vai poder tocar na sua conta Então eu preciso passar no banco Para sacar tudo o que eu puder Eu vou ter que andar com dinheiro vivo Pai, tem mais Você pode ser preso a qualquer momento Você está sendo processado por fraude Por participação da morte dos pais da Daphne O juiz vai decretar a sua prisão preventiva A qualquer momento Como é que você pode ter tanta certeza? Pai, você está sendo acusado de vários crimes O juiz pode entender que há possibilidade de fuga Para a cadeia eu não vou Pai, você vai ter que lutar na justiça Para conseguir a sua liberdade Olha, eu discordo de tudo o que você fez Mas eu sou seu filho Eu nunca vou deixar que te falte nada Eu não vou viver da sua caridade Pai, espera Eu descrevo do exterior Música Música A CIDADE NO BRASIL Para a cadeia eu não vou. Eu não vou ser idiota de ir para qualquer aeroporto para ser pego. Eu vou até o Uruguai por terra. De lá eu sumo. O senhor vai viajar? Só por alguns dias. Por favor, coloca essa mala aqui no carro. E nem precisa alertar o motorista. Eu mesmo vou dirigindo. Sim, senhor. Eu sou o mais inteligente de todos. Parabéns para mim. Mãe, você sabe que eu sempre gostei daquele meu namoradinho de infância, o Pelópedas? Mas aquilo é até uma obsessão, né? Pois é, mãe. Eu tô achando que ele fez uma coisa horrível. E se eu contar, ele não vai me perdoar. E se não contar, vai ficar com a consciência pesada. Então, você quer saber de uma coisa? Homem só serve para tirar a paz do espírito. Você faz o que você deve fazer. Pronto. Meu pai, mas nenhuma notícia do Naloura, patrãozinho? Nenhuma ainda, Fabiano. Nada. Nenhuma notícia. Oxe, mas isso é muito ruim, meu pai. Eu sei que é ruim, Fabiano. Eu sei que é ruim, Fabiano. Agora para de ficar zurrando no meu ouvido. Oxe, nem para a amiga eu sirvo. Gabriel, eu vou para a delegacia. A força policial vai continuar a dialhar. Qualquer notícia, eu te ligo. Obrigado. Obrigado. Não quer ouvir, eu não falo. Você quer falar lá, Fabiano? Não, não. Eles desistiram, patrãozinho. Já procuraram, dona Loura. A cidade está violenta demais. Eles têm outra gente para acudir. Eu acho que agora é por minha conta. Gabriel, eu preciso falar com você. Como é que é um porão na galeria? Não é um simples porão. É imenso, Gabriel. São as ruínas de um antigo convento. A galeria foi construída em cima, mas tem uma comunicação. Como é que você sabe disso? Desembucha, Cleo. Eu estive lá com Pelóptas no Natal. Claro. O Pelóptas atravessava uns túneis subterrâneos para sair da galeria pela rua. Por que eu não me lembrei disso? Espera aí. Por que? O Pelóptas era o nosso aliado. Por que ele está fazendo isso com a mamãe? Eu sei lá. O cara está pirado. Oh, meu Deus. E onde é a entrada desse porão que ninguém descobriu? O Pelóptas disfarçou. Mas eu sei onde é. Gabriel, você tem que ir lá. Eu vou com você. E é lá que a Daphne está. Eu sinto do fundo do meu coração. Eu sinto do fundo do meu coração. Vem. 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 É aqui. A mamãe só pode estar aí. Então, eu vou na frente. Vai. Vai, meu Deus. Vai, vai, vai. Mas é uma loucura isso daqui. Nossa. Deve se estender por quilômetros debaixo da terra. Ih. Mas olha. Olha. É um pedaço da roupa que a Daphne estava usando. Ih, eu acho que eles foram para lá, né? Vamos. Vamos para lá. Caraca. Tem um rio aqui. O Pelóptas só pode chegar para lá, papai. É óbvio. Lá é mais seguro para ele. Ué, mas não tem nenhum bote, nenhum barco. É, se tinha, o Pelóptas usou para levar a Daphne. Não, não. Está aqui, ó. Tem um aqui. Ih, ó. Mas isso aí parece tão fraco, hein? Está com medo, Felipe? Ih, não. Eu vou com você, papai. Não, minha filha. Não, não dá, não dá. Esse bote é muito pequeno. Eu vou ter que trazer sua mãe de volta. Eu preciso sozinho, tá? Mas toma cuidado, tá, papai? Pode deixar, minha filha. Pode deixar. Tá. Vem ajudar aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ô, que pera? Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou deixar você aqui e vou visitar a minha abelha rainha. Eu não posso ficar aqui pra sempre. Pelo menos me solta, por favor. Pra você tentar fugir, não cai. Mas o que é isso? Socorro! 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 Você vai ficar quietinha, quietinha. Porque se tiver vindo alguém, vai se dar mal. Tá frio! Calma, meu amor. Calma, eu vou te soltar. Tá tudo bem? É, meu amor, cuidado. Eu vou te soltar, meu amor. Tá tudo certo. Ele não tá falando coisa como coisa, Gabriel. Cuidado, Gabriel! Cuidado, meu amor! Cuidado, Gabriel! Cuidado, Gabriel! Cuidado! Cuidado, Gabriel! Gabriel, não! Gabriel, meu Deus. Nós vamos para outro lugar e ninguém vai nos achar. Eu não vou pra lugar nenhum. Gabriel! Por onde você tá me levando, Calabras? Este lago é imenso e lá longe tem umas cavernas. Você vai me deixar numa caverna? Mas eu não te fiz nem mal. Eu nunca quis te prejudicar. Não tente me enganar. Você está nas minhas mãos. Vem cá. Gabriel! Ai, Gabriel. Você tá saando, meu amor. Meu pai tá demorando demais. É, eu também acho. Olha lá! Pai! Mãe! Criada! Mãe! Mãe! Que bom, tá de volta! Conseguimos? Vamos! Amém! Quisera ter a coragem de dizer Como é grande o meu amor Foi o Pelópedes. Eu sabia que a gente não podia vacilar na dele. É claro que a Judite tem alguma coisa a ver com isso. É, tá na cara, né? Vicente, acrescente mais essa denúncia contra a Judite no processo. Não vai adiantar nada. Como não? O Pelópedas me raptou e deixou claro que foi pra satisfazer a Judite. Ele tem que depor. Eu posso tentar, mas não vai adiantar nada. O Pelópedas foi levado pra uma clínica psiquiátrica. Ele tá delirando. A defesa pode alegar que ele não tinha condições mentais pra depor. Mas peraí, mas o Pelópedas não é fundamental no outro processo contra a Judite? É, claro que é. Só ele pode dizer que foi ela quem mandou falsificar os quadros. Ué, mas vão achar que o meu depoimento é duvidoso. Eu sou parte interessada, você sabe. Ai, nem me lembra dessa coisa pavorosa, falsificador. Ih, mas peraí, você vai brigar aqui agora? E o pior é que a Judite é bem capaz de sair livre por falta de uma boa testemunha. É muita injustiça. Ah, eu não me conformo com isso, viu? Até meu filho ela raptou. Mas isso tá errado se isso acontecer. Podem deixar. Eu tenho aquela testemunha especial, lembra, Vicente? E nem adianta me perguntarem quem é, porque eu não vou dizer. Hum... 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 Mas o que que aconteceu aqui? Pega ele, pega ele, pega ele. Ele, tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Pega o pé! Pega o pé, pega o pé! Pega o pé, pega o pé! Pega o pé! Vem aqui, moleque! É sorte! O que você quer, espeto? O que você quer, espeto? Não sei por que eu vim. Não como pizza. Já comeu três pedaços aí, Simone. Hoje como exceção, tá bom, Amadinho? Não como nunca. Mas eu vim falar de negócios. Simone, eu sei que você tá desempregada e que você queria ser a marchand do meu pai. É, eu talvez volte pra galeria, mas também pensei em abrir um negócio próprio. Esse negócio próprio aí sou eu? Ó, tá perdendo tempo, espeto. Eu sei vender as minhas telas. Você não sabe nada! Você vende seus quadros pra mexeria, pra aquela loja de decoração. Você tem que voltar a expor, pai. Expor? É. Onde? Eu acho que eu tô queimado. Você pode começar num espaço popular. Sua obra é pop mesmo. E agora com uma marchand, você pode ganhar um bom dinheiro. É a primeira vez que você fala assim. Você acha mesmo que eu consigo ganhar dinheiro com os meus quadros? Ah, chamada, mas é o que eu disse. Tem que começar num espaço público. Público? É uma praça, por exemplo. Eu já expunha na Praça da República antes mesmo de te conhecer. Amada, mas eu sei vender. Claro que eu não faria isso por homem nenhum, né? A menos que ele casasse com você, né? Ah, eu casar com o Denis? Brincou, monstrinho. Brincou por quê? Vai dizer que você não tem saudade da minha pegada. Ai, eu ando tão sozinho. Ai, ai... Não fala assim perto de mim. Tá? Eu vou decidir esse negócio então. Simone, você aceita se casar com meu pai? Meu pai, logicamente, aceita se casar com a Simone. Pai, resolvi. Ah, cansei de muito papel. Nunca! A não ser que ele me peça um jeitinho. Assim? Que senha? É... Vamos marcar a data? Nossa, mas é um aras maravilhoso. É. É, Milena. E quando eu vi o seu amor pelos cavalos, principalmente pela minha égua safira, eu pensei em te oferecer o meu aras. Eu sempre criei cavalos BH, brasileiro de pismo, mas minha filha tá morando no exterior e eu vou me mudar pra lá. Ah, eu aprendi a amar os cavalos, porque eles são criaturas que te amam de volta. Seria um sonho virar criadora de cavalos. E você pode continuar com o pessoal daqui, eles são de confiança, eles tocam o negócio e eles vão te ajudar, eu tenho certeza. Mas um aras deve ser muito caro. Milena, minha querida, você não participou da concorrência pela empresa. Por sinal, a Bianca vai ficar com a maior parte. Eu acho muito justo lhe dar o aras. Será parte da minha herança em vida. Dá pra fechar negócio, pai? Claro que dá. Só tava esperando pra saber se você tinha gostado ou não. Já tínhamos até falado particularmente, não é, doutor Eduardo? Se você gostou, é seu. Eu nem posso acreditar. Você é o melhor pai do mundo. É, Maria. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, você tá maluco? Some logo antes que eu te boto pra fora. Vai! Morar aqui, vovô? Nós ficaríamos muito felizes, na verdade. Milena agora vai morar no ar, acha? E a casa é tão grande pra nós dois. Tem a edícula onde a família do Felipe morava. Eu poderia mandar reformar, fazer um ateliê pra você pintar, Gabriel. Eu acho que tem que ser uma decisão do Gabriel. Antes que sim, papai. Filha, é seu pai quem tem que decidir. Pense bem, Gabriel. Agora você é um pintor valorizado no mercado. Eu passei a admirar a sua obra, a sua coragem. Eu aceito. Ótimo. Eu quero pintar o tempo todo, meu amor. E eu vou dar o bar pra Anitta e pro Anselmo. Agora a mamãe... Se ela quiser, pode vir pra cá também. Mas como, tia? Mamãe, não vai querer deixar a Anitta sozinha nunca. Entendeu? Agora, eu e a Daphne, a gente pode vir pra cá. Só que a gente vai ter que contribuir com as despesas da casa. Que despesas? Imagina. Não precisa. Eu sei que eu preciso, ôtão Jax, eu sei. Mas a gente vai se sentir muito melhor. Eu, a Daphne, a Bianca e esse garotão aqui também. E então, já escolheram o nome que vão dar pro garotão? Já. Já escolhemos sim, vovô. Mas vocês só vão saber no dia do batizado. O quê? Eu não vou saber antes? É a treva. Puxa, você vai voltar a morar na casa do seu avô? Você sempre quis ser rica, né? Vai viver como rica. Ainda bem. Eu não tenho vocação pra pobreza. É, você vai voltar pro bairro chique e vai ficar longe de mim. Longe de você, Felipe? É. Eu não quero ficar longe de você, Bianca. Sabe? Ô, Bianca. Felipe, você é de bobagem. Eu vou continuar com a fábrica dos biscoitos. E um dia ela vai ser bem maior. E você vai ter que estudar comigo pra um dia dirigir a empresa. Você não vai ficar livre de mim. Vem correndo assim que vocês telefonaram. Qual é a notícia? Eu e o Lucas vamos nos casar. Aleluia! Afinal, decidiram, hein? É, nós ainda temos que acertar alguns ponteiros. Eu ganho muito menos do que a Marilis. Eu não quero depender dela. Essa não vai depender de mim coisa nenhuma. Desistiu de voltar pra Europa, Marilis? Ai, vai ser bom ficar aqui. Daí eu posso visitar o Renan na clínica, sempre quando eu puder. Também eu tenho a boutique e a galeria com a Daphne. O Gabriel estourou como pintor, não é? Já sei que tem até fila pra comprar os quadros dele. É, a série Caras e Bocas que ele pintou é um sucesso. Pois é. Você que morava lá, resolveu ficar. E eu tô pensando em deixar o restaurante na mão de um bom gerente e passar um tempo na Europa. Europa? Você vai voltar pra sua ex-mulher? Eu queria tanto ver você casado, meu filho. Ah, é... Mamãe... Tem uma coisa que a senhora precisa saber. Você não quer mais trabalhar na galeria? Mas logo agora que o Gabriel estourou que estamos vendendo o quadro aberto... Ah, Cássio, a galeria e eu precisamos de você. Daphne, olha, eu choquei com o respeito que você tem por mim. Mas eu... Eu tenho planos. Não quero nem falar alto pra não dar uruca, mas... Eu tô rosa, chiclete da vida. De alegria por você, coração! É isso, mãe. Não vou voltar com a minha ex-mulher e também não vou arrumar uma namorada. Eu te admiro pela sua coragem, meu irmão. Eu também, André. Toca aqui. Valeu, Lucas. E aí, irmãe. Você não vai te dizer nada? E aí. Vamos lá, não sei o que, gente. It's all about our love So shall it be forever Never ending Never ending After all this time After all this had been done We have seen some suffering, baby It has not always been perfect After all this time After all this had been done Yes 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 And the wife can kiss the wife Oh 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 E aí, como é que ele tá? Olha, eu acho que esse macaco tá passando por muito estresse. Estresse? Nada. É o amor. O Chico ficou muito inseguro depois que conheceu a Cissa. Não é não, Chico? Enquanto é namoro, todo mundo fica inseguro. Por que eles não se casam? Casar? Você quer se casar, Chico? É. Você entende mesmo de animais, hein? O Chico ficou todo feliz só com a ideia de casar. Eu adoro animais. O meu sonho é ter uma ONG em defesa dos animais, mas cadê o dinheiro? Ué, a dona Paulina não pode ajudar, não? O Caco não quer pedir porque ela interfere demais na vida dele. Se der dinheiro, pode até piorar. Quem sabe dinheiro não cai do céu? Só se for um milagre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Agora que a vida do macaco está resolvida, vamos falar de nós, Denis. A gente está para casar e eu não posso dividir a casa com a sua ex-mulher. E esse U, né? Mas faz bem porque eu não sou fraca, não. É, Lili, você não pode ficar aqui com a Simone. Se até macaca pode, eu devia poder. Tá certo, eu vou para a pensão com o Samuel, que é um gato. Até começar a nossa excursão de tango. Você não vai pedir metade da casa? Só dizia isso para você não me expulsar. Denis, eu só fiquei aqui para tentar ser uma boa mãe para o graveto. Espeto, Lili! E você não é boa mãe em coisa nenhuma. Olha aqui, o seu pai está sendo processado como falsificador. E aí, garoto, se acontecesse o pior, eu tinha que segurar a casa. Mas, tudo bem, eu vou para a pensão. E vocês dois podem se casar como dois pombinhos. Ufa! Vai com Deus, querido. Beijo, tchau. Posso olhar no fundo dos meus olhos Mãe, o que o padre está fazendo aqui? Se a Simone já casou umas três ou quatro vezes e o Denis uma. Bianca, isso é coisa que se falha uma hora dessas? Ele só veio dar a benção, filho. É só isso. É verdade, é isso mesmo que se faz. Você pede a benção de Deus. Entendeu? Vocês vão ficar falando na hora do meu casamento? Estou tão nervosa, gente. Simone, vai dar tudo certo. Não é a primeira vez que você casa, né? Você está acostumada a casar, né? Ai, 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 está chegando a hora. Espera aí que ainda não é a tua vez. Obrigado, companheira. É, e o próximo é vocês. Obrigado, companheira. Eu tô nervosa, amada. A gente vai ser muito feliz, Simone. A gente vai ser muito feliz, Simone. A gente vai ser muito feliz, Simone. A gente vai ser preso por falsificação. Ai, Lili, esse comentário foi o horror. Arrepiei. Foi mal, Lili. E eu tenho certeza que o Denis vai ficar livre. Isso tudo depende da sentença da Judite, né? Se a Judite for condenada, vai ficar mais fácil pra mim. Não, não, pai. Você vai ficar livre. Se preocupar não. Quero saber quem é que vai cuidar do Júnior. Ai, Simone, parece que você ganhou mais um filho. Amada. Oi, amadinho. Oi, amadinho. Oi, amadinho. Oi, amadinho. Oi, amadinho. I keep crying, I keep trying for you There's nothing like you and I, baby No ordinary love, no ordinary love Vamos dar início ao processo contra a senhora Judith Lontra Senhor promotor, qual é a acusação? A ré é acusada de fraude, recetação de obras de arte falsificadas e formação de quadrilha Senhora queira ficar de pé para prestar seu juramento A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Juro A ré pode sentar-se Senhor promotor, queira proceder à acusação Vamos provar, no decurso desse julgamento, que a ré Judith Lontra vendeu obras de arte falsificada Com plena consciência do fato, a senhora Amariles de Francesco e ao senhor André de Francesco, seu irmão Mais ainda, recusou-se a restituir as vítimas de suas perdas, receptou as obras e usou os funcionários da galeria para vendê-las Dona Judith Lontra, a senhora se declara culpada ou inocente? Totalmente inocente, senhor juiz Ela não é fraca, não Silêncio, vou mandar esvaziar esse tribunal Senhor juiz, a minha cliente se declara inocente Que venham as testemunhas da acusação Monetíssimo, eu chamo para depor Denis Azevedo Só falta a Judith ser inocentada Ah, e o Denis ser considerado o único culpado Mas olha só como ela tá rindo, ela tá muito segura Então, eu vou mostrar o último culpado